No vídeo de hoje eu vou te mostrar os maiores erros que os afiliados Shopee iniciantes cometem e o melhor, eu vou te ensinar como evitá-los. Então, fica comigo até o fim desse vídeo que eu tenho uma dica super especial para você que quer aumentar suas vendas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Dalva Freire e se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, já ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui eu compartilho dicas e estratégias para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. E aqui pessoal, eu já listei para vocês os maiores erros dos afiliados da Shopee que são iniciantes e que vocês devem evitar. O primeiro pessoal, a primeira regra que vocês têm que seguir, não utilizar o nome nem o logo da Shopee em suas redes sociais. Gente, não pode utilizar nem o nome nem o logo da Shopee. Isso é proibido pela plataforma. Ah, Dalva, mas tem muitos perfis por aí que tem o nome de achadinhos da Shopee, ofertas da Shopee. E eles trabalham como afiliado. E é por isso que eu deixei até uma frase aqui para vocês, olha. O errado não deixa de ser errado só porque muitos estão fazendo. Então, gente, coloque isso na sua cabeça. O errado, ele não deixa de ser errado só porque muitas pessoas estão fazendo. Por quê? Quando a Shopee, ela rastrear esse perfil, a Shopee vai cancelar essa conta de afiliado e essa pessoa pode sofrer até mesmo outras penalidades. Então, não corram esse risco. Não é porque várias pessoas estão fazendo que vocês vão fazer também. Não vale a pena correr esse risco. Você pode sim, depois, no seu perfil, dizer que você é afiliado da Shopee, que você promove ali os produtos, tanto na sua bio, fixar ele ali falando a respeito desses produtos. O próximo, pessoal, que eu sempre vejo também, que gera muita polêmica, muitas dúvidas entre os afiliados, é Proibido vender para familiares. Dalva, mas então eu não posso vender para ninguém da minha família? Não é assim, gente. Deixa eu explicar para vocês. A Shopee, ela consegue rastrear pelo endereço e também pela mesma rede de Wi-Fi. Então, você não pode, por exemplo, indicar um produto para que o seu marido compre através do seu link de afiliado ou o seu filho compre com o seu link de afiliado, vocês morando ali na mesma residência. Mas caso seja um parente que more afastado da sua casa, não tem problema dele comprar. Porém, você não pode ficar repetindo essas compras para a mesma pessoa. Porque é claro que a Shopee vai ver que talvez você esteja usando de má fé e pode acabar cancelando as suas vendas. O próximo erro, pessoal, é o seguinte, não ter clareza no seu perfil de afiliado. Dalva, o que significa isso? Significa misturar os nichos. Gente, eu estou cansada de ver perfis de pessoas que trabalham como afiliado de achadinhos, por exemplo. E de uma hora para outra, sem mais, sem menos, vocês começam a postar um produto encapsulado de emagrecimento, por exemplo. Então, gente, não misture os nichos. Se você quer trabalhar com o encapsulado de emagrecimento, crie um perfil para trabalhar com esse produto, esse tipo de produto. Vai fazer postagens a respeito de emagrecimento, a respeito desse produto, dos benefícios, ok? Se você vai trabalhar com o perfil de achadinhos, então você vai postar referente a achadinhos. Dalva, isso significa que se eu criar um perfil, eu só posso trabalhar com Shopee? Não. Você pode também trabalhar com outras plataformas, como a Amazon, Magalu, desde que essas plataformas você poste referente ao mesmo nicho, aos mesmos produtos. E o próximo erro pessoal, de praticamente a maioria dos iniciantes, é querer trabalhar como afiliado da Shopee, tendo um perfil desestruturado. Gente, vocês começam a pegar link, a pegar imagem, a pegar qualquer vídeo e saem postando, jogando link ali, sem nenhuma estratégia, sem nenhum perfil estruturado, querendo que as pessoas, elas entrem, elas comecem a te seguir, elas acabem comprando. Não, não é desse jeito. Para você trabalhar com um perfil de achadinhos, você tem que ter um perfil profissional, um perfil bem estruturado. Seria um perfil que tenha uma foto de perfil que represente a sua marca, uma boa bio que chame a atenção das pessoas, pois quando a pessoa, ela chega no seu perfil, a primeira coisa que ela vai fazer é ler a sua bio. E tenha também um link de afiliado na sua bio. Isso é essencial. E por último, destaques estratégicos. Esse daqui, pessoal, é um perfil de achadinhos aqui no Instagram. Não é o perfil que eu faço as minhas promoções. É um perfil que eu criei do zero, mostrando para vocês como criar um perfil profissional para trabalhar como achadinhos da Shopee. Note, pessoal, que eu ensinei vocês a criarem aqui, ó, uma logo, ó, com o nome do seu perfil. Tá uma logo bem bonita, uma logo bem profissional. Aqui nós temos, ó, o nome do nosso perfil, ó, ofertas, promoções, descontos. Então, assim, algo que quando as pessoas procurarem por essas três palavras-chave, elas possam encontrar o seu perfil. Aqui nós temos, ó, o link de afiliado, como eu disse para vocês. Esse link aqui é o da minha coleção da Shopee, que a pessoa, ela clicando, ela vai ser direcionada para a minha coleção. Lá ela vai encontrar diversos produtos que são promovidos aqui no perfil. Nós temos também aqui os destaques, pessoal. Eu não coloquei todos os destaques, foram só alguns para exemplo para vocês, ó. Então, quando eu ensinei vocês a montar esse perfil, eu vou deixar o vídeo na descrição, caso vocês não tenham assistido, vocês possam conferir. Para montar esse perfil aqui, pessoal, essas artes, eu utilizei o pack de achadinhos. Ele já vem com artes prontas, todas essas artes aqui, elas já estavam prontas. A única coisa que eu alterei foi a cor da minha identidade visual e as imagens dos produtos. Mas ela é toda editável, então assim, você pode mudar o texto, você pode mudar a imagem, você pode mudar também a cor da sua identidade visual. E ela tem assim, diversos modelos prontos. Tanto para vocês utilizarem aqui no feed, tanto para vocês utilizarem as suas capas dos destaques e também os seus stories. Então, assim, vale muito a pena, ele custa apenas R$19,99 e assim ele economiza muito tempo e deixa um perfil muito mais profissional. E o próximo erro que nós vamos falar, que é super comum entre os iniciantes, é não ter frequência de postagem. Os afiliados iniciantes, eles criam um perfil, eles postam uma vez por semana e acham que isso é suficiente, que eles vão conseguir atrair mais seguidores e vão vender assim de uma hora para outra. Então, eu quero que vocês tirem essa mentalidade e fiquem ciente de que para você conseguir vender e para você conseguir aplicar qualquer estratégia de marketing, você tem que ter constância, ou seja, você tem que postar diariamente. E se vocês querem realmente aprender a evitar esses erros, eu criei um produto que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E depois, pessoal, de muitos me pedirem, agora nós temos o Achadinhos Top Shopee, um produto exclusivo meu, da Alva Freire, que foi criado pensando exatamente em vocês que são afiliados iniciantes. Pessoal, eu criei esse produto juntando tudo o que seria necessário para que você possa conseguir realizar suas vendas de forma mais prática e rápida possível. Aqui, pessoal, nós estamos na área de membros do Achadinhos Top Shopee. E aqui, pessoal, você vai ter acesso a um canal no Telegram com vídeos de alta qualidade, vídeos selecionados de produtos da Shopee, já com o link, onde você vai poder simplesmente baixar esses vídeos e utilizar nas suas estratégias de marketing em qualquer rede sociais. São vídeos selecionados que eu utilizo e converte em muitas vendas. Além disso, pessoal, nós temos um módulo aqui de estratégias de vendas, onde vocês vão ter acesso a videoaulas, onde eu vou te ensinar o passo a passo, desde você se cadastrar na Shopee, até as estratégias que eu utilizo para vender como afiliadas à Shopee. Estratégias validadas, utilizando os vídeos que vocês também vão ter acesso. Vocês vão ter também como bônus a afiliação ao canal, onde você vai poder indicar o nosso canal aqui, o Achadinhos Top Shopee, e vai poder ganhar comissões com a indicação desse canal. E além disso, vocês vão ganhar um super bônus, que são os gatilhos mentais para as vendas. Aqui, eu vou revelar para vocês quais são os gatilhos mentais que eu utilizo para vender os meus produtos como afiliadas. Nós estamos fazendo um lançamento com preço promocional, com 50% de desconto. Isso significa que vocês adquirindo hoje o Achadinhos Top da Shopee, você vai pagar apenas R$ 47,90. Isso mesmo, você vai pagar esse valor para ter acesso tanto ao canal, como os vídeos, tanto às minhas estratégias e aos bônus aqui do Achadinhos Top. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para que vocês possam correr lá e já aproveitar. E é isso pessoal, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com outros amigos afiliados. Boas vendas como afiliados da Shopee, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!